Olá, você de casa! Mais um Café da Manhã aqui com a gente, hein, rapaz? Olá! E raposas também, rapazes e raposas. Bom dia, né? Bom dia! Aquele bom dia verdadeiro, verdade. Isso, ou com café, o classicão. Que tem até um dia no meio do bom dia. Ih, já fiz sujeira. É desse tipo de bom dia que a gente tá falando. E hoje, além de ser Café da Manhã, amor, é dia da gente desmistificar, tá certo? Desmitificar ou desmistificar? Mas tem mistério no meio disso? Então não é mistério. É um mistério, sim. Um meme russo que também circula aí as internets brasileiras. Esse eu não sei se todo mundo viu não, mas já pediram pra gente algumas vezes nos comentários. Novi, 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 novi gold. Na legenda é novi, 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 novi gold. Pois é, você já tinha visto esse meme? Você de casa? Eu já. Você já? Só não sabia que era novi, novi, novi gold. Ah, você já tinha visto o vídeo, né? Pois é. E aí, amor, o que que mora de trás desse mistério? De novo, os brasileiros me surpreendem com... Criatividade. Com criatividade. Com essa legenda maravilhosa. Eu ri muito quando o vi. Mas eu já conhecia essa música, esse clipe, antes de ver com legenda em português. Então foi um processo, na real. Eu ouvi primeiro música, aí depois aprendi a falar português, aí depois eu ouvi a coisa junto. E pensei, nossa, valeu a pena de aprender português esse tempo todo. Quem disse que não ia ter um prêmio, né? E falar a nossa língua. Na real, é uma história esquisita. Existe um cara, um produtor musical, que nos anos 90, assim, finalzinho de 80, ele fez um band boys. Boys band. Boy band, aham. Que ele fez com os meninos de orfanato. Aham. De 15, 16 anos, assim. A banda se chama Láscavo e Mai. O que quer dizer? Quer dizer um maio carinhoso. Um maio carinhoso. E os outros meses não. Mas maio é carinhoso. Mas faz todo sentido pra gente, porque é o primeiro, é o último mês de primavera. E já aquele que tá chegando no verão. É um mês muito gostoso de sentir, entendeu? Acabou aquele inverno rigoroso, aquela primavera suja. Então, daí, só que ele perdeu pro outro produtor essa banda. Eles tinham uma batalha entre ele e ele perdeu. Eles fizeram uma batalha de rap, break, dance e ele não sabia passos tão legais. Nos anos 90, com certeza tinha armas no meio. Mas enfim, aquela banda estourou justamente quando o outro produtor pegou. Aí estourou de um jeito... Amor, é tipo... Mas esse outro produtor, o primeiro, ficou com invejinha. Falou, hum, eu vou fazer a banda muito melhor. E fez. Que é essa? É essa. É muito melhor mesmo, sem dúvida. Bem mais incrível. Eu preciso falar que não deu certo? Deu certo. Realmente não deu certo. Esse clipe apareceu num dos canais regionais, lá na parte central da Rússia. E nunca mais. Mas alguém gravou. Ou achou lá nas fitas. No arquivo. No arquivo. E anos, anos, anos depois, soltou na internet já, no YouTube, direto. E na Rússia, ah, começou loucura. Todo mundo amou. Hoje em dia, as coisas são assim. Tipo, um já morreu de droga. Caraca! Mas tem outro que, por exemplo, virou celebridade de Instagram e não gosta de ser lembrado como parte... Ser lembrado do 999 hoje? Sim. Essa é a história. E realmente virou zoeira. E é uma galera do orfanato? Não. Esses não? Esses não. A gente não sabe como que eles... Qual é a deles? Qual é a deles, não. Mas realmente, tipo, não deu certo mesmo. E essa música sobre 999 God? 999 God. Não. 999 God. Ah, Feliz Natal. Feliz Novo? Novo, Novo, Novo Ano. Ah, Novo, Novo, Novo Ano. Novo e God. Olha só. A gente chama de Novo Ano, é a data de Réveillon. Sim. Então, eles estão falando de... É uma música bonitinha, vai. Bonitinho. É, deve ser para os ursos o que é para a gente o da Simone. Que é uma música que é uma adaptação do John Lennon para o Brasil. Que é Então é Natal e Ano Novo também. É por aí. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Caraca, mano. Eu fico a maior triste com essa música. Mas, na real, porque viralizou na Rússia é porque é um freak show. Sim. Total. Esquisitaço, né? E quando as pessoas falam, nossa, na Rússia todo mundo é bonito, eu quero mostrar esse clínico. Esse clínico. Tadinho dos caras. Não, porque a idade também não ajuda, né? Tipo, 15 anos não é uma idade que todo mundo é lindo. Não. Não mesmo. Bom, eu, nos meus 15 anos, parecia uma criança de 10. Hã? Eu, nos meus 15 anos... Não, quando eu tinha 15 anos, de perto eu era feio. Mas, de longe, parecia que estava perto. Eu, com 20 anos, precisava também sempre do meu documento. Mas, porque eu tomava muito enquadro. Então, não dava para sair de casa sem documento. Mas, e aí? Se você mostra para o policial seu documento, eles falam, ah, desculpa. Pode ir. Não, vai descer o meu documento. Não, você tem documento? Não, mas é isso aí. Você mostra o documento, aí ele puxa lá no sistema, vê que não tem nada e me deixa embora. Ah, tá. Se eu não estou com documento, como é que eu vou provar que eu sou esse cara sem crimes? Entendi. Então, até hoje, eu ando com meu documento para provar que não tem crime nenhum. Mas, aquele macarrão com linguiça que você faz é um crime. Sua louca desse crime, nunca me prenderam ainda. Não consta no sistema? Esse não. Quem sabe na próxima festa da corporação eu faça esse macarrão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do significado de mais um meme, não tenha se decepcionado. Porque o do Dmitry foi bem decepcionante para mim. Inclusive, se você não ficou triste em saber qual que é o mistério por trás do meme do Dmitry, eu vou deixar aqui para você ver também. E não se esqueça que segunda-feira tem mais vídeo aqui com a gente. É isso aí. Tchau. Um beijo e um ótimo dia para vocês. Mua. Mua. Mua.